Fala galera, aqui é o Anderson Dantas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um ritual que eu faço antes de qualquer treino de rodagem que eu vá fazer. Seja as rodagens normais de meio de semana, como também o longão no final de semana. Essa espécie de ritual está sempre presente nos meus treinos e eu quero que você aprenda a praticar isso aí com você, demorou? Então se você gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo! Bom, então vamos lá. Esses exercícios aqui nada mais são do que um breve aquecimento antes de você sair para correr. Eu chamo de ritual porque ele está sempre presente nos dias que eu estou saindo para fazer uma rodagem. Então são movimentos que alongam os músculos, as articulações, são sempre dinâmicos e isso ajuda demais no desenvolvimento da corrida, no desenvolvimento de toda a rodagem. Bom galera, não vai ter jeito, eu vou ter que gravar parecendo o ciclope dos X-Men, porque está muito sol. Bom, agora acho que é meio dia e meia, meio dia e quarenta, e se eu for tirar o óculos eu vou ficar assim, ó. E eu não quero isso no vídeo, né? Então, ficar com o óculos para poder mostrar para vocês os movimentos. Então fique agora com essa sequência de movimentos. Bom galera, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um trotezinho de um minuto, um minuto e meio, tá bom? Então bora lá. Show! Então feito isso, o próximo passo vai ser os movimentos que eu vou fazer para gerar uma espécie de aquecimento do meu corpo, fechou? Então bora! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom pessoal, então é isso Vocês viram como é simples? É coisa de 5 minutinhos que você faz Antes de sair da sua casa Ou antes de sair da onde você foi treinar Faz na sua rua mesmo Ou faz um espaço no parque Antes de você começar a correr E é rapidinho, 5 minutinhos você já fez tudo E essa sequência de exercícios Eu não tirei da minha cabeça não, tá? Eu aprendi isso com o Mofara É, tipo, aprendi indiretamente, né? Porque quem vê pensa que eu conversei com ele Ele me ensinou e tal Não Eu aprendi vendo os exercícios que ele faz Adaptei Percebi se de fato Eu me sentia bem fazendo aquilo Apliquei E vi que eu me sentia bem Então é isso que eu quero que você faça Você não precisa pegar e me imitar Fazer exatamente os mesmos exercícios que eu fiz Na mesma ordem que eu fiz Você pode pegar alguns Adaptar pra você Ou pegar outros E fazer também com que você se sinta bem A ideia é essa A ideia é que você se sinta bem Pra você poder executar da melhor forma possível O seu treino de corrida mais longa Seja ela 6 km, 8, 12, 16, 20 km, 25 O importante é você pegar isso Aplicar pra você Pra que você se sinta bem Antes de começar a corrida Fechou? Então é isso, galera Esse é o meu ritual Que eu faço todo dia Antes de sair pro treino Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu gostei Deixa nos comentários Se você também faz outro exercício Que eu não mostrei aqui Se você tem algum tipo de ritual Antes de começar o treino Que eu tô curioso pra saber Não se esqueça de se inscrever no canal Porque eu tô percebendo que Entre 50 e 60% De quem tá assistindo Tá assistindo o vídeo E não tá se inscrevendo Então, meu Se inscreva no canal Pra poder estar ajudando Ao canal ser literalmente propagado Pra todos os corredores do Brasil Fechou? Então é isso, galera Um forte abraço Ótimos treinos Bora buscar a nossa evolução Contínua E Tamo junto Tchau Ótimos treinos juro Me começač едры Jogja Pintu ου